Todas as minhas colegas são todas revolucionárias, que estão ali, estão na batalha, estão na luta. Eu escolhi ser feminista e levantar a bandeira dos direitos das mulheres onde quer que eu queira estar. Em sede do tribunal, ficaram provados dois crimes cometidos, violência física grave e violência psicológica. Esta vitória significa e dedico àquelas milhões de mulheres que sofrem todos os dias como vítimas de violência. Legenda por Sônia Ruberti